Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é João Carlos Belo Lisboa e sou natural de Ipiranga, no distrito da cidade de Vassouras, no estado do Rio de Janeiro. Formei em mim engenharia civil, industrial, mecânica e elétrica e ainda recebi graus de agrimensor e de contador. Fui o primeiro vice-diretor da Escola Superior de Agricultura e Veterinária, ESAVE, trabalhando com o doutor Peter Henry Rolfes. Residi nessa casa junto com a minha família e hoje ela abriga o Museu Histórico e a Pinacoteca da Universidade Federal de Viçosa. Originalmente, esse espaço foi projetado para ser a morada do vice-diretor da instituição. Mais tarde, o edifício passou a ser utilizado como casa de hóspedes, que abrigava principalmente visitantes e lúcidos no campus. E em 2012, a casa de hóspedes deu lugar ao Museu Histórico e a Pinacoteca da UFV. O museu foi criado em 26 de agosto de 1986, com a finalidade de estudar fontes históricas, coletar, guardar, classificar e expor objetos referentes à memória institucional e divulgação do patrimônio. Já a Pinacoteca foi criada em fevereiro de 1973, como um espaço para a realização de exposições e a expressão artística. Estes espaços constituem-se num dos elementos básicos para a difusão cultural e a extensão universitária. Muito obrigado pela presença e espero que aproveitem ao máximo nossa visita guiada, podendo conhecer um pouco mais sobre a história dessa, que é uma das melhores universidades federais do país. Legenda Adriana Zanotto